Olá, olha só, vou fazer aqui um teste com a palheta AWI na minha boquilha Tramontim. Duas especiarias feitas por pessoas que se dedicam a pesquisar e desenvolver produtos alternativos aos que já conhecemos como referência que estão aí consolidadas no mercado. A boquilha Tramontim, que é feita pelo querido amigo Giovanni Tramontim, que mora lá em Schio, na Itália. E as palhetas AWI, desenvolvidas pelo Rodrigo lá em Uberlândia, Minas Gerais. Eu vou testar aqui uma 2,5 do modelo Kane, que eu gostei bastante, tanto no soprano, no alto, no tenor e no barítono. Uma palheta bastante flexível em termos de timbre, na projeção, para tocar com som real, tocar com subtone. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que as palhetas sintéticas, As pessoas, às vezes, apreciam ou não apreciam o som, o timbre. Essa questão de apreciar a palheta pelo timbre, pela resposta, pela tocabilidade, realmente é muito subjetiva. Sem testar, você não tem como saber. Mas eu posso dar aí o meu testemunho de que é uma palheta que me favoreceu bastante. A tocabilidade, que entre aspas, eu colocaria nesse envelopinho aí, tocabilidade, a resposta instantânea da palheta em termos de resistência, durabilidade, flexibilidade para você abrir e fechar o som, e especialmente a regularidade. Você pega uma palheta natural, é aquela coisa, 1, 2, 3, 10, são totalmente diferentes entre si, conforme a temperatura, a umidade relativa do ar, o ambiente, você está tocando no palco, onde tem um monte de luz, está super quente, ou está em casa ali, está fechado, está no estúdio, o ar-condicionado, isso tudo acaba afetando bastante a resposta, a tocabilidade da palheta. Já as palhetas sintéticas, praticamente, ou diria até que nem se alteram, em função desses parâmetros do clima, do tempo, do ambiente, da temperatura e tudo mais. Então é isso, olha só como ela soa. Agora eu toquei com o som real, instantes antes, com o subtone. Ataquei com o som real, ataquei com o subtone, né? Tocando com a garganta um pouquinho fechada, bem na ponta da boquilha, um pouquinho o ar soprando mais forte, veja que já mudei bastante, várias técnicas aqui de soprar, e tanto a palheta quanto a boquilha me respondeu com a concepção, com a intenção que eu aqui pré-determinei para o meu som. E é claro que essa amálgama, essa sinestesia, essa mistura de sentidos, de parâmetros, de elementos técnicos que são constitutivos do som, aquilo que você quer, aquilo que você busca, aquilo que você pensa, aquilo que você experimenta, tenta, e que de fato você altera na embocadura, na pressão, na quantidade, na velocidade do ar, na parte interna da garganta, a cavidade bucal, sabe? A posição dos lábios, a boquilha mais para dentro, mais para fora, puxa vida, isso aí é uma conversa sem fim. Mas de fato, quando você tem já um certo controle, já consolidou minimamente a técnica, e já tira aquele som que você idealiza, mesmo assim a busca é eterna. Os parâmetros de flexibilidade, de técnica, de timbre, de configurações entre palhetas, buquilhas, braçadeiras, o saxofone, enfim, isso é uma rosca sem fim. E é o que nos encanta, quando há esse discernimento de fazer uma pesquisa realmente séria e dedicada. Ou seja, num primeiro momento você pode ter uma ótima impressão a respeito de um instrumento, da buquilha ou da palheta. E depois, quando você começa a estudar com ele e se depara com a sua realidade musical, isso é importante, você pode perceber que, puxa vida, não era bem aquela impressão. Como pode ocorrer ao contrário? Você ter um primeiro momento que, puxa vida, mas deixa eu experimentar um pouquinho mais disso e fazer umas modificações aqui na técnica, na concepção sonora, no meu modo de tocar e de interagir com a palheta, com a buquilha e tudo mais. Então, é claro que isso que eu falei pode parecer muito disperso, mas de forma objetiva, quando você está experimentando, testando, buscando, você está predisposto a descobrir e ao descobrir, entender e ser, entre aspas, apropriar da resposta daquilo que você tem em mãos, você começa a ter um certo controle. E esse é um dos pontos mais importantes. O controle da técnica, você assimilar em si mesmo ou com a ajuda de um professor, de alguém mais experiente. Há diversos cursos hoje de pessoas muito gabaritadas, muito sérias e muito comprometidas com o seu aprendizado. E aí, com o advento da internet, das aulas remotas, isso ficou ainda mais acessível. Então, buscar orientação com competência, comprometimento. E aí, do outro lado, é claro, a pessoa que está recebendo isso tudo, você se dedicar objetivamente, dedicar um tempo para fazer aquilo. E não só, toquei um pouquinho, não gostei daquela buquilha, mas tocou 30 segundos, um minuto, dois, não fez um estudo, não entendeu como que ela responde. Então, não existe assim a melhor buquilha, ou a pior buquilha, a melhor palheta, o melhor sax, não. Muito se deve à qualidade da ferramenta. Há parâmetros, assim, bem objetivos de um iniciante pegar uma buquilha de sax alto, de metal, abertura 8, 9, uma palheta mais pesada, é improvável que ele consiga tocar. Então, aí os professores direcionam, né, pela experiência, que, olha, seria mais apropriado para o iniciante usar buquilhas, palhetas desse perfil. Depois que você consolidar a técnica, quando você já consegue ter uma busca em si mesmo, com certa autonomia, aí continua com a ajuda, continua com a orientação, continua com as referências, mas aí você começa a trabalhar em paralelo aquilo que, por dedicação, por assimilação, por desenvolvimento, por orientação, você consolidou. E, é claro, com a ajuda das referências, dos grandes instrumentistas, dos professores, do seu professor. A coisa é que nós não somos totalmente autônomos, independentes em si mesmos. Sempre precisamos de referências, comentários, análises. E aí é que está. A sujeição a esse tipo de situação pode, às vezes, levar você para um caminho que você projeta diretamente na buquilha, na palheta ou no saxofone, um resultado que depende muito mais de você, de mim, de nós que estamos tocando, do que, propriamente dito, do instrumento, da palheta, da buquilha. Então, é uma mistura de tudo, sabe? A ferramenta boa, o saxofone bem regulado, uma buquilha de acordo com a sua realidade, a sua etapa, o seu desenvolvimento, a palheta também. E daí, é claro, né? Aquilo que é inerente a todos nós. Estudar com aquilo que você tem. Muitas pessoas me procuram, eu já dei aula há muitos anos, cerca de 28 anos, dando aula intermitente. E daí, assim, se eu tivesse um saxofone X, uma buquilha Y, eu conseguiria tocar assim, dessa forma. Pois é. E por que você não estudou o suficiente para tocar, dessa forma, com o que você tem? Porque, é claro que, os recursos financeiros são necessários para adquirir determinados equipamentos, para comprar um saxofone Selmer Mark VI, que, no câmbio do dólar, hoje, em 2022, está quase R$ 6,00. Então, se a pessoa se dedica com o que ela tem, se ela recebe uma boa orientação e aproveita e segue essa boa orientação, com certeza, ela consegue tocar muito bem e desenvolver aquilo, aquela busca eterna que todos temos. Então, esse vídeo aqui não é só para mostrar uma palheta, uma buquilha, é para compartilhar dessa experiência, dessa ótica, dessa leitura que sempre faço quando as pessoas me perguntam ou me pedem dicas. Eu não tenho nada contra as dicas, aliás, elas são ótimas, mas elas são fruto do conhecimento, da dedicação, do estudo, do esforço, do empenho e fruto de uma experiência de vida que, assim, ela, por si própria, só a dica, não fomenta muita coisa, ela só te dá um direcionamento. O conhecimento, a capacidade, isso tudo, que disso aí, inclusive, saem as dicas, este, sim, é o caminho, né, de você se dedicar. Então, se você tiver uma buquilha X, a palheta Y, o saxofone Z, conheça ele, estuda com ele, entenda ele e depois, você vai perceber que boa parte do uso da ferramenta está já em você. Tá bem? Vou tocar mais um pouquinho aqui. Perceberam que eu estou mudando a cada respiração, a cada frase, a cada pedaço, mudando o som, mudando o timbre, a dinâmica, a expressão? Então, isso tudo é um controle da técnica na minha intenção naquele momento de colocar dessa maneira. Ou, se eu quiser tocar, super linear. Perceberam que a primeira nota derrapou? Ah, derrou! Não! Não é isso. Eu abordei o setup, a buquilha, a palheta de maneira inadequada. Então, ah, essa buquilha não funciona desse jeito. Não, não é bem isso. Pronto! Não pifou. Então, a abordagem, o controle da parte técnica é que vai te dar subsídios para você conseguir tocar melhor. Não necessariamente a buquilha XYZ com a palheta XYZ e a braçadeira não sei lá das quantas que olha como ela fez. É a compreensão, assimilar esses elementos constitutivos aí da técnica em você, no instrumento, a resposta que você interage com isso tudo e daí, a partir desse ponto, construir a história com o que você tem. que você tem. É a compreensão, Viu esse som? A última nota, um Mi grave. Bem escuro, bem fechado, opaco. Não tem nada a ver com os primeiros que eu toquei. Então isso... Não existe mágica. Diria que até não é questão de talento, nada. Longe disso. É dedicação, empenho, esforço, experiência. É fruto desse caminho que a gente busca sempre, mas que por muitas vezes a pessoa está dispersa. Está querendo no setup aquilo que ela não tem, que ela não consegue usufruir do setup. Tá bom? Extremamente agressiva. Mais fechado, mais contido, é tudo uma mistura de tantas coisas. Como você está usando os seus ingredientes? É isso aí. Espero que vocês tenham apreciado. Até a próxima. E por favor, assinem e acompanhem os meus trabalhos aqui pelo YouTube, no Instagram e no Facebook. Sempre abaixo dos meus vídeos tem o meu contato.